Olá, leitura e leitura do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou iniciando neste momento mais uma edição, uma das últimas edições de 2017. Então eu quero aproveitar nesse clima, o clima de Natal que está tomando conta dos nossos corações, das nossas vidas e desejar a vocês Feliz Natal, Merry Christmas, Feliz Navidad para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu quero realmente que, esse é o meu desejo, o desejo de todos nós da equipe do ORAH, que você tenha um Feliz Natal, embora eu saiba que muitos não terão um Feliz Natal, muitos terão um Natal triste, um Natal dolorido e a vocês eu peço que Deus ampare e que dê a vocês a crença, a convicção de que no ano que vem você terá um Natal melhor, tá bom? Eu tenho visto na televisão, principalmente, eu vi em algumas localidades, ruas aqui em Manaus, o espírito do Natal sendo implementado. Eu tenho visto muita gente ajudando muita gente, essa é a época que você recebe comida, você recebe vestimentas, você recebe um afago, um carinho de muita gente. Muita gente que faz isso. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Mas eu espero que um número maior de pessoas comecem a fazer isso. Eu acho um número muito pequeno de pessoas que se dedicam a muitos que estão necessitando de muita coisa. Agora eu quero mudar o assunto para um pequeno detalhe, um detalhe que se faz importante. Essa época de Natal e a época do Ano Novo era uma época marcada por acontecimentos muito, muito tristes. E esses acontecimentos acontecem nas estradas, nas ruas e justamente motivados por pessoas irresponsáveis, que não sabem a medida certa de bebida que deve consumir para se divertir e acabam se embebedando e saindo por aí e matando outras pessoas e tornando as festas das pessoas num acontecimento de muita tristeza. Olha, milhares de pessoas, veja bem, milhares de pessoas morreram na época do Natal e do Ano Novo em todo o Brasil por causa dessas ocorrências no trânsito. Então, se você for beber, meu amigo, não dirija pelo amor de Deus, pelo amor da sua família, pelo amor dos seus amigos, pelo amor da sua vida. E se você beber, fique longe de um carro. E se você dirigir, fique longe de um carro. Eu sei que isso é clichê. Mas se faz necessário. Tá bem? Esse é o conselho que eu lhe dou. Tem muita gente aí, e isso infelizmente é uma grande verdade, que não vai emplacar 2018. Sabe por quê? Vão falecer num desastre de carro. E a maioria por irresponsabilidade. De outrem ou de si mesmo. O Hora H está no ar. Vamos lá. Natal é época de trocar presentes e de ser grato. E o Portal do Holanda agradece a você, que sempre se faz presente em nosso dia a dia. Desejamos muita saúde e felicidade aos nossos leitores. Boas festas! Olha aí, agora é pra valer. Eu estou de volta, eu vou começar o jornal de hoje, requentando uma notícia que nós demos ontem e que tomou conta da cidade de Manaus e porque saiu também no Jornal Nacional. Eu vi ontem, do Brasil, né? O Brasil inteiro tomou conta deste acontecimento. O ex-governador José Melo, aqui do estado do Amazonas, ele seguiu para a cadeia e pode passar o Natal na prisão. O ex-governador José Melo, do PROS, foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória de número 2, na noite desta quinta-feira. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Também estão no CDPM2 os ex-secretários de Administração e Saúde do governo Melo, Evandro Melo, que é irmão dele, inclusive. E está lá também o Wilson Alecrim, o médico que foi secretário de Saúde aqui no estado do Amazonas e ex-chefes da Casa Civil, Raul Zaidan. E o ex-chefe, eu quero dizer. Além dos dois servidores comissionados da Suzã José Duarte Filho e Isaac Ezagui. De acordo com a CEAP, Melo encontra-se separados os demais detentos, mas em uma cela comum, no mesmo setor que seus ex-secretários. O governador Cassado foi preso em cumprimento a mandado de prisão temporária durante a operação da Polícia Federal. Estado de Emergência, deflagrada nesta quinta-feira última. A ex-primeira-dama, por sua vez, a Edilene Oliveira, ela foi conduzida à sede da Polícia Federal, hoje, nesta sexta-feira, para prestar depoimento pela operação O Estado de Emergência. Segundo o delegado Alexandre Teixeira, a senhora Edilene tem empresas que fizeram movimentações bancárias atípicas, estranhas, e foram alvos de busca e apreensão durante a operação. Olha só, volto a dizer o que disse ontem, e está acontecendo. Essa onda que atingiu o estado do Amazonas, essa onda que está envolvendo muita gente que teve problemas, supostamente por corrupção, por desvio de dinheiro da saúde pública, aqui em Manaus e no estado do Amazonas, essa onda ainda vai agora molhar muita gente. Essa onda não acabou, ela continua, ela continua com força total, e ainda vem coisa por aí, olha o que eu estou falando para você, hein? Vem mais coisa por aí. Hoje é sexta-feira, segunda-feira nós vamos conferir se isso procede ou não. Então, eu acho que vem muita coisa ainda por aí. Tem neguinho aí que está dormindo, viu? Está dormindo com o olho aberto, um olho aberto, desesperado, esperando que às seis horas da manhã ninguém bata a sua porta. O Amazonas é o quarto lugar entre os estados com as maiores taxas de roubo de veículos no Brasil. Que vergonha. No ranking dos estados com as maiores taxas de roubo de veículos no Brasil, o estado do Amazonas aparece em quarto lugar com o registro de 766 veículos roubados no ano de 2016. É o que mostra a pesquisa do 11º Anuário de Segurança Pública. A capital Manaus registra o maior número de casos de todo o estado. A delegacia especializada em roubos e furtos de veículos do estado mostra que só no primeiro semestre deste ano, o número já é o dobro do registrado em 2016. Outro levantamento recente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas aponta que, em média, nove carros são roubados em Manaus por dia. Vocês ouviram o que eu falei? Por dia, são roubados aqui nove carros na cidade de Manaus. Os alvos são sempre modelos mais populares e também tem lá um desejo de picapes, um perfil fácil de comercialização e também de ação em outros crimes, no caso das picapes, para o transporte de carga ilegal e de drogas. Tem mais espaço para fazer isso. Todos esses carros são roubados sobre encomenda e, já com um destino definido pelos bandidos, eles roubam o veículo, fazem a clonagem das placas para poder cometer crimes e circular tranquilamente. Por isso, o Detran tem tomado algumas medidas para evitar os roubos, como a abertura de um processo de encadenciamento de empresas fabricantes de placas veiculares, com o intuito de manter o controle mais rígido da produção. O uso de equipamentos com capacidade de integração direta com a base de dados do Departamento de Trânsito, rastreamento online de todos os produtos semiacabados que circulam no Estado, pagamento realizado exclusivamente por meio bancário e emissão de nota fiscal eletrônica. Para aumentar a segurança, evitando a falsificação e ajudando na fiscalização das fronteiras, uma marca d'água, entre outros itens, será colocada em todas as placas. Todos os diversos elementos de segurança têm como objetivo coibir as possíveis clonagens de veículos. Também é possível a integração entre os dados dos países limítrofes com um controle mais rigoroso do transporte de carga, transporte de passageiro, evitando assim diversos tipos de crime. Olha só, essa notícia é muito interessante. Nove carros são roubados aqui em Manaus todos os dias, né? Vocês já viram que a cidade está lotada, repleta, está assim, ó, de flanelinha, te pedindo dinheiro, te extorquindo para proteger o teu carro, para não deixar que roubem o teu carro? Vocês já viram, vocês já ouviram falar, vocês já viram na televisão ou leram nos jornais que um flanelinha evitou o roubo de um carro? Eu não sei você, mas eu sei eu, eu nunca li no jornal. Flanelinha evita roubo do carro. Vocês já viram essa manchete? Esses camaradas prestam um serviço que não existe, entendeu? Viram, esses camaradas são os aproveitadores. Eles vão lá para frente das festas, nos grandes bufês de Manaus, tem casamento, tem aniversário, tem formatura. Eu fui na formatura agora, nesse final de semana, tinha um bem uns 15 lá para tomar conta dos carros. E detalhe, na frente de um dos maiores bufês de Manaus, o cara dizendo para mim, com a cara lavada, vai custar 10 reais para o seu carro ficar estacionado aqui na rua, na frente desse bufê. Isso é ridículo, sem moral. Isso é realmente um abuso que precisa ser controlado pelas autoridades. E a propósito, tem três caras muito agressivos. Isso aqui eu estou falando para o secretário de Segurança Pública e todos esses agentes aí envolvidos nesse processo. Tem três caras, três, na frente do clube do trabalhador, todos os dias, agressivamente, um deles totalmente drogado, limpando o vidro. Daí a dica para o pessoal da polícia. Olha, é o seguinte, um grupo armado faz arrastão na Feira da Paner após tentar roubar caixa eletrônica. Feira da Paner é uma feira pública que tem aqui em Manaus, na beira do Rio. Aí ontem, seis homens invadiram a feira, essa feira, e renderam dois vigias e tentaram arrombar um caixa eletrônico no local. De acordo com as testemunhas, como o grupo não conseguiu arrombar o equipamento, eles decidiram invadir as bancas. Isso é, isso é. É realmente, eu não sei nem como continuar a dar essa notícia. O cara tenta arrombar o banco eletrônico, não consegue, e aí vai para as bancas dos feirantes, minha gente. E acabam levando toda a renda que encontraram nos caixas lá dos feirantes. Esses trabalhadores árduos. São gigantes trabalhando nas feiras. Já pensou em trabalhar numa feira? Vai lá, trabalha numa feira, você, como é difícil trabalhar numa feira, nas condições aqui em Manaus, à beira do Rio. Aí esses, sabe, deixa eu me controlar. Esses bandidos desgraçados aparecem lá, tentam roubar o banco, não conseguem, vão roubar quem trabalhou o dia todo, levando, inclusive, os televisores que eles tinham lá de 32 polegadas. Olha só, a quantia que eles levaram dos trabalhadores feirantes não foi divulgada. Mas sabe o que eles fizeram? O que é normal, o que é natural? Reclamando, reclamando que lá não tem segurança nenhuma, zero de segurança, segundo os feirantes lá da feira da Panaíra, ou da Paner. Paner, em homenagem àquela companhia, que já existiu por aí. Segundo esses feirantes, ouçam bem, autoridades, ouçam bem. E se alguém da polícia não está ouvindo, comuniquem isso para a polícia. O pessoal da administração está dizendo que lá esses acontecimentos são normais, vivem acontecendo isso. Não existe segurança e ninguém toma nenhuma atitude para resolver o problema. Um trabalhador conta que já teve, ouçam isso, já teve roubado lá o seu estabelecimento, a sua banquinha, onde ele trabalha honestamente, com dignidade. Ele já foi roubado. E mais de 13 mil reais. Uma vergonha. Olha aí, o dano de assunto, o sobrinho do João Branco, ele é preso durante a suposta reunião do tráfego aqui em Manaus. O João Branco é um dos líderes do tráfego aqui no Amazonas. Alexandre Férez Beneza, de 24 anos, apontado como um dos sobrinhos do traficante João Branco, que é um dos líderes da facção Família do Norte, foi preso em uma casa no bairro Valparaíso, na Zona Leste, aqui de Manaus, na madrugada desta sexta-feira. Ele é conhecido como Dedê. O jovem foi preso na residência localizada em uma das ruas do bairro, após uma denúncia anônima de que ele estaria reunido com outros traficantes que comandam a área. Ao chegar ao local, a polícia encontrou Alexandre com um revólver calibre .38 e prendeu ainda Allan Ramos, os comparsas dele lá. Allan Ramos de Souza, conhecido como Mad Max. Uau! Não tinha nada medo, não, o nome do bandidão. E Fabrício dos Santos Monteiro, vulgo Gudão, ambos de 24 anos. Os PMs também aprenderam drogas e uma balança de precisão. Além de uma quantia em dinheiro, que não foi divulgada. Mad Max já tinha um mandado de prisão em aberto e Gudão era o dono da casa onde a droga foi encontrada. Todos foram presos e encaminhados ao 14º DIP. Olha lá, reparei só. Um lá já tinha passagem pela polícia aí, estava solto. O outro lá era dono do estabelecimento onde funcionava o laboratório. Eu acho o seguinte, que durante 2018, é isso que eu vou ler para vocês. Eu não consigo ler diferente, então eu não tenho bola de cristal, mas sempre que a gente menciona um desses caras aí que a polícia prendeu com um revólver .38, com isso, com aquilo, uma quantia de dinheiro não divulgada, é um cara que já tem passagem, está foragido, é um cara que devia estar lá dentro, está aqui fora. É incrível. E eu tenho noticiado aqui várias vezes. Eu dou o nome do cara, dou o apelido dele, aí digo, olha, ele já passou lá três vezes, serviu lá um tempo, em cana, durante três vezes. E pegaram ele agora em... está solto. Está solto. Eu não sei o que eu vou explicar isso, mas eu vou dizer o que eu sei. Eu sei que eu quero que você tenha um Feliz Natal, eu quero que você seja feliz ao lado da sua família, que você consiga se realizar com o pouco que você tem, porque muitos não têm nada. Então, seja feliz com o pouco que você tem. E você que tem muito, lembre-se, que tem muita gente que tem pouco. Basta você lembrar disso, quem sabe, para fazer com que você, como pessoa humana, coloque a sandália da humildade de vez em quando, durante 2018. E abra sua janela e veja quantos irmãos seus precisam de uma mão, amiga. Porque só um ser humano... Aqui um detalhe. Uma grande verdade. Uma única grande verdade. Só um ser humano pode ajudar outro ser humano. Se o ser humano não ajudar o outro, não tem ajuda de lugar nenhum. Não vem ajuda de lugar nenhum. Feliz Natal e que o menino Deus reine na sua vida, durante esse período todo, e também no ano de 2018. Em nome do Marcelo, do Giovanni, em nome do Jack, em nome do Raimundo Holanda, em nome de todos nós que fazemos o Portal do Holanda. Feliz Natal! Feliz Natal! E até depois do Natal. Tá? Depois do Natal, eu... Já 26 eu estou aqui com vocês. Tchau pra vocês. Beijo bem grande pra todos. Paz no seu coração e na sua vida. Paz no seu coração e na sua vida.